Você sabia que as férias podem ser usufruídas em até 3 períodos? No estilo Casas Bahia, você pode curtir as suas férias em até 3 vezes? Sim, estou falando aqui de uma modificação que veio aí com a reforma trabalhista. Desde que haja concordância expressa do empregado com o patrão, ou seja, por escrito, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. Em relação ao dia para o início das férias, este não poderá ocorrer nos 2 dias que antecedem a feriados ou ao dia de repouso semanal remunerado do empregado. Vale dizer, pessoal, vale lembrar, outra modificação é que os menores de 18 anos e maiores de 50 anos também poderão fracionar suas férias, e no que diz respeito ao abono pecuniário, o empregado continua com o direito a converter 1 terço das férias em abono, ou seja, dá para poder receber aí em dinheiro. Então é isso, pessoal, mês de dezembro está aí, as férias estão chegando, e de repente você consegue parcelar ela em 3 vezes. Vamos supor, curtir um pouquinho agora em dezembro, um outro pouquinho lá para março, e um outro pouquinho para agosto. Então é isso, pessoal, inscreva-se aqui no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.